Vai pentar a bola na área, seis minutinhos, o desvio de cabeça ali do Lígera, a bola subiu e olha o goleiro falhando! Doooool! O do Fortaleza! Numa falha incrível do Vitor Brasil! Impressionante, né? Dá uma olhada! O desvio de cabeça, a bola toca ali por último no Tarta, a bola sobe e olha o goleiro! Vitor Brasil não agarrou a bola, não socou, a bola tocou em suas mãos! E vai ali passando a linha, ele tentou ainda dar um tapa na bola, mas a arbitragem confirmou ali que a bola ultrapassou a linha!